E é, mas o que você fez comigo, aquelas roupas são minhas, é minha privacidade. Não tem não tesouro, minha filha, aí pela boca. Não tem não herança, que é de herança, cara. Só tem, Cristiane. Só tem, Cristiane. Olha o que o Paulo faz lá. Olha, vai ser mentira. Olha, olha. Cristiane, olha, olha, olha. Sai, coloca a bafada do Gil Calor. Cristiane, olha, vai. Deixa de ser doida. Até amanhã, viu? Quem? 115 anos de escada, Deus me livre, só um pouco com a minha irmã. Vamos embora da 500 reais. E amanhã tem aniversário dela. E aí? Como é que tá? Desde ontem. Foi mesmo, Pepe, né? Quem bebeu foi... Já que tem carnaval, a gente faz... A gente que faz o carnaval em casa, né? Tomou toda a sua irmã. Todas e um pouco mais. Ainda tô bebendo. É mesmo, Pepe, pão. E amanhã a gente continua. Troca da manhã é carnaval, velho. Mulher, mas quarta-feira é quarta-feira de cinza. Sim, a gente vai terminar na quarta-feira de cinza. Mas é dia dos mortos, Pepe. Sim, amigo, mas eu estou viva. Sim, eu percebi, minha filha. Tô muito viva, velho. Eu percebi. Pois é, meus prinquitos de pelúcia. Já que tô começando a se desaudar dos meus shows, viu? Porque quando voltar, enfim, vai pocar tudo. Se preparem. Você já tava bom o outro, imagina agora. Bagaceira vai comer no centro. E vocês acreditam. E eu já disse pra vocês, eu acho, certeza. Que a gente ia fazer novamente minha turnê pela Europa. Lembra quando... Lembra, vocês lembram? Vocês estavam comigo quando eu fui na Europa. Foi lotado um monte de países na Europa. A gente já ia começar pela Europa se tivesse a pandemia. Mas se preparem. Quando o show voltar, quero ver a cara de tudinho, viu? Quero ver a cara de tudinho lá. Porque faz tempo que a gente não se vê. Se preparem. Passou o dia todo junto, eita. Caramba. Olha, mas tem uma coisa a vocês. Vocês que são casados a tempo. Vocês precisam tirar um tempo de tudo e fazer qualquer coisa juntos pra... E a pessoa acha, hoje eu não vou ter tempo. Hoje eu não vou ter tempo. Quando você vier vendo, o tempo vai passando. E você não quer estar junto com quem você ama. É, cara, tipo assim. Foi tão divertido, não foi? Foi. De verdade, assim. Porque eu tô todo bronzeado, tanto queimado aqui. Oxe, eu também. Mas pensa como ficou gostoso o dia hoje. Mas André, como já viaja agora, vindo pra Goiânia essa semana, tem um monte de trabalho, um monte de coisa pra fazer. Aff, foi as melhores coisas que aconteceu agora. Pra gente. Ah, meu. Pra gente. Vai viajar? O preto é trabalho. Tudo bem. Gente, Valentina, é coçando porque aqui toda hora no chão. Isso é o quê, hein? Vocês... O Lucas disse que é normal. Ela vai disso direto. Filha, que é isso, filha? Vai, vai, vai. Val, que loucura é essa, Val? Seu marido olhando. Que vistação é essa, Val? Valentina, filha! Entendeu? Aí ela vai de novo. A gente sabe o que é. Mas o pessoal diz que é normal. Que um deles faz direto. Olha aqui nos meus olhos. Sabe qual é o problema? É que você ainda continua refém daquilo que nem é mais seu. Não adianta dar uma de durona, dar uma de durão na frente de todo mundo e por trás fazendo tudo que aquela pessoa... Que não tá mais nem aí pra você, pede pra você fazer. Consegue arrancar tudo de você, até sua alegria, sua felicidade, seu sorriso e manda em você. Já dizia a cantora Simone, migalhas de amor não servem. Eu sei, é um saco. Quando a gente começa alguma coisa, seja qual for o relacionamento, não tô falando só de casal não. Seja a sociedade, seja o que for. Quando começa dois, parece que só acaba quando os dois terminam. E geralmente não é assim que acontece. Mas o pior é que você nem tem culpa. Tem gente que consegue ser muito mais frio. Ih, isso é uma das coisas que a gente precisava aprender às vezes, sabia? Tem gente que consegue substituir uma pessoa muito facilmente. Numa agilidade que você fica, meu Deus, como pode isso? Por isso que eu digo, meu bem, preste atenção. Você não pode jamais deixar a caixa da sua vida aberta. Porque senão acontece isso.